Miguel, na cidade industrial de Curitiba, na manhã desta quinta-feira, foram surpreendidos nesse local aqui. Segundo as primeiras informações que a gente recebeu, uma jovem, um companheiro, moravam nesse espaço aqui, quando foram surpreendidos, quando tiveram a residência arrombada por criminosos. Infelizmente, muitos disparos foram efetuados neste local. O companheiro foi baleado de raspão na perna. A jovem, identificada como Sandy, acabou também sendo atingida por vários disparos, vários tiros. Seguida aqui, a própria população, como a gente pode observar, as pessoas são unidas aqui, os moradores escutaram os disparos, chamaram a polícia e como o estado da vítima, principalmente da Sandy, era considerado muito grave. Ela foi colocada num carro junto com o companheiro e os dois foram levados até a UPA, aqui da região da cidade industrial de Curitiba. Mas, infelizmente, essa moça não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A divisão de homicídios e proteção, a pessoa já está investigando o caso, já está à procura dos criminosos. O rapaz que sobreviveu, segundo as primeiras informações da polícia repassada na UPA, seria o alvo. Ele saiu consciente, conversando, deu detalhes para a polícia. A polícia está, inclusive, aqui na região da cidade industrial de Curitiba, na tentativa de prender os atiradores. As pessoas que vieram aqui, a princípio, para executar uma vítima, acabaram atirando contra o casal na hora da confusão. A Sandy foi a que recebeu mais disparos e o que prevalece aqui é a lei do silêncio. Nós estamos na divisa entre a Vila São Miguel e a região da Vila Corbelha. Aqui, infelizmente, a população pouco fala, existe um clima de medo, de tensão no ar e agora a família preferiu, nesse exato momento, não se manifestar em relação ao que aconteceu por aqui, mas espera que os atiradores sejam identificados e punidos pelo crime. Divisão de homicídios investiga o caso. Obrigado, Tiago Silva.